Amor é dividir, não é vergonha não Aqui é passeio, aqui é isso, aqui é a relação Eu não vou na caixada comer, no redão do barro, eu não juro São velhos, são velhos, isso é o meu avanço A nova vez saindo calçou A gente não liga, não é vergonha não Quem não liga, não me enxiga e sempre volta E esses gelos não ver, que o que vai te seguir Aqui é as almarias A gente não liga, não me enxiga e sempre volta Só que se sinto bem, que o bem vai conseguir Aquí para a dieta só me Chim, 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 papai, que eu sei o fã Não sei o fã Aquí para a dieta só me Corre pra uma da roupa no chão Certo é um sorriso E perdoa a luz Agora pensa em um caloção A gente não liga E o bem o bem E ama também E a gente não liga E o bem o bem E se sinto bem Que o bem vai conseguir Aquí para a dieta só me A gente não liga E o bem o bem Quem ama também E a gente não liga E a gente sempre volta E se sinto bem E o bem vai conseguir Aquí para a dieta só me A gente não liga E o bem o bem E a gente não liga E a gente não liga E a gente não liga E o bem o bem E se sinto bem E a gente não liga 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 Aqui no ano, a minha casa é